Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Vou falar meio alto aqui que tem um estacionário ali, ó Que tá funcionando, o pessoal tá lavando o pátio ali E olha o maquinão indo embora, ó Anunciei de manhã E já tá indo embora o bichão, ó Eita, olha lá Ô Fabrício, eita Você tá longe, né meu irmão? Mas olha aí, ó Seu pai veio buscar o bichão Abraço, boa viagem, Deus abençoe Tchau, tchau, vai com Deus Olha o naipe da maquininha Você tá doido, olha aí, ó Vai lá pra Pontos de Lacerda, Mato Grosso Vai puxar uma boiadeirinha Pensa, olha o naipe da bicicleta Quem gosta de caminhão é de encher o zóio, né? Olha que coisa mais linda Essa é a minha satisfação De fazer caminhão desse naipe Pra vender pro pessoal aí Pra fazer o pessoal Realizar o sonho do pessoal Olha lá que coisa linda Eita Que Deus abençoe Realidade da Ricardo Caminhões Mas é assim mesmo Tamo junto Deus abençoe, tá bom? Buscai o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vão serão acrescentadas Positivo e operante Deus é sempre maravilhoso Estudivo Estudivo E aí E aí Obrigado.